Vamos lá, eu espero que vocês me escutem bem, eu vou tentar me empenhar aqui na minha voz. Boa noite, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Mais um momento aí nesse espaço que eu abri aqui pra vocês. Como eu falei, pra me aproximar ainda mais de vocês. Fazer com que a gente humanizasse esse nosso conhecimento, esse nosso momento, essas nossas dúvidas que eu trouxesse. Alguns esclarecimentos e dicas pra vocês, ao mesmo tempo eu pudesse aprender com vocês também, nas dúvidas de vocês, tá? Então, eu vou continuar trazendo pra vocês esse espaço que é o Alê Responde, o Alê da Dica, né? Porque o que eu penso? Eu penso em ajudar vocês a transformar o seu corpo, primeiro transformando a mente de vocês. E pra transformar a mente, a gente vai ter que, às vezes, desmistificar alguns conceitos, desclarecer algumas dúvidas, pra que a gente possa poder caminhar um pouco melhor nesse sentido de como transformar esse corpo, tá? E o assunto hoje aqui, que é o que tanto me perguntam, que é sobre aeróbio, tá? Então, antes de começar aqui, que sempre tem dúvida também, gente, tanto aeróbio como aeróbico, tá certa a pronúncia, tá? Não se preocupem com isso. A pergunta é sempre assim, Alê, qual é o melhor? E aí gera uma dúvida, porque tem... tudo é uma questão até de fase, né, gente? O pessoal quando começou aí a fazer o HIIT, o HIIT veio pra ficar, veio como se fosse uma moda, veio como se fosse o salvador da pátria. E é um excelente cardio, sim, um excelente aeróbico, eu gosto muito. Mas ele não é o salvador de todo mundo. Ele não é a única solução, a única saída pra você melhorar a sua composição corporal, pra você ter uma redução do seu percentual de gordura. Porque senão, parece que o cardio que é moderado, ele ficou sem eficácia. Ah, então ele não serve pra nada? Não. Vamos tirar essa dúvida aqui agora, tá? Os dois protocolos de cardio, né, claro que tem outros tantos, mas vamos falar aqui dos mais feitos, né, e dos que geram mais dúvida. Tanto o cardio moderado como o HIIT, e eu vou falar também pra vocês um pouquinho do aeróbico em jejum, tá? Mas vamos lá. Tanto o cardio moderado, que é um cardio que ele é feito por mais tempo, tá? Ele é feito por 30, 45 minutos e até uma hora, tá? Ele é tão bom quanto o HIIT, que é um cardio, que ele é feito com uma maior intensidade. No caso, você tem tiros, né, que você pode inclusive fazer ou na esteira ou na bike, então você tem tiros. O que que é o HIIT? É o High Intense Interval Training. Porque, gente, o HIIT com isso, ó, High Intense Training, você tem um treino de alta intensidade na musculação. Então, HIIT, um treino de alta intensidade, você tem na musculação. Agora, o High Intense Interval Training, que é um intervalo, né, é um HIIT com intervalo, é um cardio com intervalo, você então tem no seu aeróbico. Como que você consegue isso? Primeiro, pra explicar um pouquinho do HIIT, esse HIIT com esse intervalo, esse intervalo de recuperação, ele pode ser ativo ou passivo. E o que seria isso? Um HIIT, onde o intervalo, ele é passivo, ou seja, a cada tiro que você dá, né, você recupera sem fazer nada. Você realmente fica parado, dando um certo tempo, seja de 30 segundos, 15 segundos ou um minuto, sem fazer nada, tá? Agora, o HIIT, onde esse intervalo, ele é ativo, eu posso ter nesse descanso, nessa recuperação, entre tiros de intensidade alta, uma recuperação ativa. Eu posso fazer uma caminhada, eu posso fazer alguns abdominais, nesse momento, a minha recuperação, ela é ativa, eu não fico parada, eu fico me movimentando. Então, se eu ando na esteira, vamos supor, e eu dou um tiro lá de 30 segundos, numa velocidade 16, 20, a minha recuperação, seja ela de 30 ou de um minuto, pode ser uma caminhada na esteira. Se eu estou numa bicicleta, eu dou um pedal lá, um tiro no pedal, tá? De 30 segundos, 40 segundos, a minha recuperação pode ser sentada no banco, pedalando numa velocidade mais moderada, tá? Ou eu posso até sair dos equipamentos e fazer ali um abdominal e voltar para dar o tiro de novo, tá? Se for, como eu falei, passivo, não. Eu simplesmente paro, marco o meu tempo de descanso e volto. Inclusive, esse protocolo do HIIT, onde você trabalha com treino de alta e de alta intensidade, intervalos de alta intensidade, você pode fazer em casa. Ale, mas eu não tenho esteira nem bike. Exatamente por isso. Podendo fazer em casa, você pode fazer um HIIT em casa, que é um trabalho aeróbico com intensidade intercalada, como? Dando saltos, né? E você pode dar aí muitos saltos, né? Você pode fazer a numeração de saltos, ou por tempo, ou por número de saltos mesmo, tá? E fazer uma recuperação ou ativa ou passiva. Se for passiva, você fica paradinha ali esperando. Se for ativa, você dá tipo um trotezinho, você dá um saltinho com menos intensidade, faz abdominal. Então, o HIIT, ele é sim uma atividade que você consegue fazer em casa. Eu posso fazer um HIIT conjugado com um treino de tronco? Posso. Eu posso dar um tiro ali, um sprint de um salto no meu lugar ali, e fico pulando, pulando, pulando. Qual a minha recuperação? Pode ser uma flexão de braço. E volto pro tiro, e faço uma flexão de braço. Então, você tá fazendo um treino de interval training, intensidade intervalada, tá? Agora, vamos falar do moderado. O cardio moderado, ele é excelente, ele tem a sua boa aplicabilidade, ele também funciona no sentido de redução do percentual de gordura, de emagrecimento, tá? Desde que, vamos lá, desde que ele seja feito por mais tempo. Se a gente pegar um comparativo, vou falar aqui do aeróbico, de 45 minutos, vamos botar um tempo de 45? E um HIIT, então, um cardio moderado de 45 minutos, porque ele é moderado? Porque a intensidade dele é moderada, tá, gente? Um cardio moderado de 45 minutos, e um HIIT de 20 minutos. Vamos colocar aqui, 15 minutos que seja. Se ambos tiverem o mesmo gasto de caloria, ou seja, se nesse meu HIIT aqui, eu perdi, né, eu gastei no meu treino 500 calorias, e se nesse meu aeróbico moderado, que foi de 45 minutos, eu tive um gasto de 500 calorias, ambos vão sim ter redução do percentual de gordura, e vão me ajudar no emagrecimento. Porque eles tiveram o mesmo gasto calórico. Agora, um HIIT de 20 minutos não é igual um moderado de 20 minutos. Porque um HIIT de 20 minutos, vocês concordam que a minha intensidade de treino é muito maior? O meu desgaste é muito maior? O meu gasto calórico é muito maior? Então, a minha queima calórica é muito maior? Então, pro cardio ser moderado, e aí entra muito, gente, o que eu vou falar pra vocês, da individualidade biológica, da preferência, de onde vocês vão ter aderência, de como é que vocês vão conseguir executar. Porque, olha só, o cardio moderado, ele tem que ser de mais tempo, tá? E como a intensidade está moderada, é uma intensidade mais de baixa do que o HIIT, eu tenho que fazer ele por mais tempo. Já o HIIT tem esses protocolos de 10 minutos, 20, 15, 30 minutos no máximo ali, tá? Então, eu entendo que esse comparativo, ele só funciona desde que a queima calórica, o meu gasto calórico, seja igual. Mas ambos representam, ambos têm uma boa representação na ajuda da queima de gordura também, tá? E assim, os dois, os dois, com relação ao desfecho da composição corporal, não tem diferença. Ambos vão contribuir pra melhorar a composição corporal daquela pessoa, e até no emagrecimento. E por falar em emagrecimento, a gente sabe que, no emagrecimento, como qualquer outro momento nosso, pra nossa vida, seja no treino ou na dieta, independente da fase que a gente tá, o que funciona pra gente, o que é melhor pra gente, é aquilo que a gente consegue ter aderência. Por que eu tô falando isso? Vamos supor, eu tenho uma pessoa que vai treinar, chega do trabalho, ela só tem 40 minutos de treino pra fazer, e é na academia, e ela tem que depois ir pra casa. Então, ela vai se dedicar no treino de musculação, sobrou 10 minutos pra ela fazer o cardio. Adianta eu falar pra ela que o melhor cardio do mundo é o moderado? Não, ela não vai conseguir ficar 45 minutos na esteira. Então, pra ela, o que vai funcionar, o que ela vai ter aderência, é um HIIT de 10 minutos que é o que ela tem pra fazer. Isso é bom pra ela. Porque se eu disser pra ela que só funciona o cardio moderado, ela fala assim, pronto, eu nunca vou conseguir emagrecer porque eu não faço cardio moderado. Aí eu acabo, jogo uma pedra, um balde d'água no projeto dela. Então, não. Tá? Ao mesmo tempo que uma outra pessoa que de repente fala, Ale, eu não consigo fazer o HIIT, eu tenho uma, uma, é, a minha percepção de esforço ela é ruim, é complicada, eu sinto muito, eu me canso muito, é muito desgastante, não dá, eu não tenho esse timing do HIIT. Gente, faz o cardio moderado. Mas imagina se eu falo, ah, não, o único protocolo de queima de gordura o melhor que tem no mundo é o HIIT. Ela vai falar, bom, então eu não vou conseguir emagrecer nunca porque eu não vou conseguir fazer o HIIT, eu não consigo performar no HIIT, eu não tenho condicionamento físico pra fazer o HIIT, então eu nunca vou emagrecer. Então não existe isso, não tem o único melhor. Qual é o melhor pra você? Qual é a melhor dieta pra você, o melhor treino pra você, o melhor aeróbico pra você? Qual que você consegue manter uma constância, uma aderência? Esse é o melhor. Agora, eu posso conciliar os dois? Pode, excelente, vamos supor. É, Ale, eu consigo, eu vou fazer, eu tenho a minha planificação de treino agora, eu tenho cardio de segunda, sexta, tá? Mas segunda, quarta e sexta, são dias que eu tenho menos tempo na academia, já terça e quinta eu tenho mais tempo. Bom, faz o HIIT segunda, quarta e sexta, e faz o moderado terça e quinta. Como é que você não consegue planificar isso? Né, tá? Por isso, gente, que a orientação de um profissional é muito essencial, porque ele vai olhar pra você individualmente, de acordo com o que você precisa. Quem é essa pessoa, o que você precisa, qual o seu tempo de treino, onde você quer chegar, qual o seu, qual o seu nível de treinabilidade, como é que a sua percepção, subjetivo, como é que a sua percepção de esforço, como você se cansa, então assim, tem N variáveis pra gente avaliar um treino, então qual é o melhor? Depende qual é o melhor. Qual que você vai conseguir manter a aderência no seu, no seu, na sua planificação, né? Qual deles vai ser melhor pra você? Ale, treino de membros inferiores pra mim é muito desgastante, não dá pra fazer um HIIT, cansa muito a minha perna, faz uma caminhada na esteira e vai pra casa. Entendeu, gente? Então, a gente não pode trabalhar com protocolos, muito engessado, é de que só funciona uma única coisa, porque nós somos indivíduos que temos vida diferente, objetivos diferentes, respostas diferentes, seja pra uma dieta ou pra um treino, né? Eu performo bem fazendo HIIT, eu gosto do HIIT, ali eu não suporto fazer HIIT, me incomodo, como que essa pessoa vai ficar na esteira no tiro e se incomoda a ela? Nunca ela vai conseguir chegar num linear excelente de performance, então vamos pro cardio moderado, ela sente mais prazer daquela atividade, ele vai ter essa queima calórica. Só que vocês precisam entender que a diferença é essa, pra um cardio moderado poder me dar essa queima calórica que o HIIT também me oferece, ele tem que ser feito com maior tempo. Você imagina, gente, se eu tenho que fazer um cardio de 45 minutos e eu tenho que fazer o meu treino também, você concorda que eu tenho que ter um tempo bom de treino no ginásio? Eu tenho que ter um momento ali que eu posso ter aquele tempo ali dentro do ginásio? Todo mundo tem isso hoje? Nem todo mundo tem. E como é que a gente pode fazer? Eu posso dividir esse treino? Eu posso fazer o meu treino de cardio, o meu treino de musculação mais cedo, o meu aeróbico depois? Sim, vou mudar uma distância de seis horas. Então, a variação de planificação, tanto de treino como de... Eu vou tomar até meu cafezinho, mas não saura, tá? Quem adora cafezinho? Tanto de treino como de... Tanto o aeróbico como o treino resistido, tudo é pra você, individual pra você. E aí começa, né? É fase de ganho? É fase de emagrecimento? Eu tô com um déficit calórico? Então, assim, tudo isso começa a pesar, a influenciar na prescrição desse aeróbico, tá? Vamos supor, gente, pensa comigo. A gente já falando aqui de HIIT. Você vai ver como uma pessoa que tá acima do peso, que tem sobrepeso, vocês concordam que o impacto numa esteira pra essa pessoa não é favorável? Melhor um cardio moderado, não é? É melhor pra ela, além de ela se sentir bem, é melhor pra ela, pra ela que ela possa fazer aquele exercício, ela performa muito melhor, né? Então, gente, isso é muito variável, isso depende muito de cada pessoa, isso não é um protocolo muito fechado e engessado, tá? E aí o que acontece? Começam a surgir umas duas com relação a cardio, porque as pessoas confundem muito um cardio pra melhorar o condicionamento físico, um cardio de manutenção de composição corporal, um cardio pra emagrecimento, ou um não cardio porque tá numa fase de ganho, eu aumento o meu gasto. Então, tudo isso, gente, interfere no resultado, na performance, e em alcançar o objetivo de vocês, tá? Deixa eu ver o que vai aparecer aqui de pergunta. Quem quiser, já deixa algumas perguntas aqui. Ou, quem quiser, participar comigo aqui na live, deixar a pergunta, fazer uma pergunta aqui comigo, e que eu posso ajudar vocês, né? Vai ser bem bacana. Vamos lá. Tem a primeira pergunta aqui, ó, da Débora. Pós-treino de perna, é bom caminhar 30 minutos? Olha, Débora, eu até prefiro que você faça uma caminhada num pós-treino de membros inferiores. Porque se o seu treino realmente for muito intenso, né? Você concorda que você tá com a perna bem cansada pra dar tiro na esteira, ou um pedal na bike? Nossa, mais ainda, né? Porque normalmente a gente dá esse tiro numa bike de espina, e que tem aí até uma sobrecarga. A única coisa que eu me pergunto é, Débora, que fase que você tá nesse momento agora do seu treino, da sua dieta, é uma fase de ganho? É o emagrecimento? Se é uma fase de redução do percentual de gordura e de emagrecimento, ok esse cardio. É uma fase de ganho? Será que talvez não fosse melhor você poupar o seu membro inferior nesse dia de treino de membros inferiores, pra que ele pudesse entrar no momento, na hora que você comer, recuperar no momento anabólico, melhorar a sua hipertrofia, melhorar o seu ganho, seu volume, densidade, o tônus, né? E deixar esse cardio, de repente, pra um outro dia, né? Se o seu objetivo é, de repente, aumentar o seu volume de membros inferiores, eu não cansaria ele aí, num cardio pós-treino, se o seu intuito for realmente de melhorar esse volume, essa densidade, e esse tamanho de membros inferiores. Mas com relação ao tipo do cardio, eu também particularmente prefiro que após um treino de membros inferiores, uma caminhada seja bem mais assertiva, porque a perna muito cansada pra dar um tiro ou um giro na bike é bem complicado, tá? Deixa eu ver aqui. Pera aí, gente, deixa eu ver. Ah, é. Vamos lá, Catita, correr 30 a 40 minutos, três vezes na semana, é suficiente? Então, Catita, eu vou responder pra você assim, ó, depende. Por que depende? Primeiro, eu não conheço você, não tô vendo a sua composição corporal, eu não sei como é que tá o seu treino, como é que tá o seu ritmo de treino, como é que tá a divisão do seu treino, qual é o seu objetivo com relação a esse cardio de 30 a 40 minutos na semana suficiente, suficiente pra quê? Pra redução do percentual de gordura? Suficiente pra manutenção da sua composição corporal? Suficiente pro emagrecimento? Então, depende do qual é o seu objetivo, o que você quer alcançar, e como que tá a divisão do seu treino, e a sua dieta também, né? Então, se quiser entrar aqui pra eu poder tirar dúvida com você do pé, te apete, fica mais fácil. Mas se você quiser, tiver com vergonha de entrar, deixa pra mim aqui que eu vou tentando te ajudar, tá? É... Deixa eu ver aqui. Ah, é muito legal essa pergunta, ó. Vamos lá. Para construir musculatura, tenho que comer, e comendo, eu vou também engordar. Como intermediar isso? Então, pra gente entrar naquele momento que eu falo, ah, tá no momento de ganho, é superávit calórico, superávit calórico é comer muito mesmo, tá, gente? Mas calma, esse muito é muito pra quem? Não vai todo mundo comer a mesma quantidade de comida. É o muito que é pra mim, que é diferente que é o muito que é pra uma outra pessoa. Até falei sobre isso hoje. Eu posso fazer um aumento de 300 calorias por dia, de uma dieta que eu já venho com consumo, vamos supor, de 2 mil calorias. Se eu aumento 300 calorias, eu já tenho um bom aumento pra mim. Mas será que pra mim esse aumento já é suficiente? Que de repente tem um gasto de energia muito grande durante o dia, dando aula, eu pego peso? Eu posso chegar a aumentar mais 500 calorias por dia? Posso. Eu posso só trabalhar com 200, 300? Posso. Depende de quem é essa pessoa. Né? Você vai engordar? Então assim, olha, o superávit calórico, normalmente quando eu estou numa dieta de comer muito, o que a gente aumenta é o carboidrato, tá? Porque ele vai me dar o quê? Vai fazer o meu estoque, né? A minha reserva de glicogênio. Então a gente normalmente, quando eu entro no superávit, a gente não usa um aumento de proteína ou um aumento de lipídio, a gente usa um aumento de carboidrato, na maioria das vezes, tá? Esse carboidrato, é claro que ele vai me trazer um, junto, retenção de água, porque vamos lá, o carbo, uma grama vai custar 2,7 de água, mais ou menos. A gente fica um pouco embaçada no momento em que nós estamos comendo um pouco mais? Sim, e sim, é natural, tá gente? Isso acontece com todo mundo. Agora, engordar, engordar, está diretamente relacionado ao quê? A qualidade do que você come. Porque pensa comigo, eu estou num momento de ganho, eu tenho que comer muito, ok? Todo mundo concorda até aí, eu vou aumentar a minha caloria, todo mundo concorda até aí. Como que vai ser essa caloria? De onde vem essa caloria? Uma coisa sou eu fazer 6 refeições no dia com batata doce, com macarrão, com arroz, com matilápia, com um frango, com um ovo, com fruta, com aveia. Outra coisa é eu fazer 6 refeições no dia, eu coloco pizza, eu coloco bolo, ah, mas eu estou no momento de ganhar, vou comer chocolate, um pote de sorvete, isso, num somatório, a longo prazo, eu vou engordar. Primeiro, caloria vazia, não serve pra nada. Vai me dar fome toda hora, não sacia a minha fome. Eu estou comendo carboidrato, com gordura, tudo junto numa mesma refeição. Né? E isso me adianta? Não. Porque, olha só, ganhar massa muscular não é só subir o peso na balança. E subir peso na balança, a gente sai comendo tudo que eu vou subir na próxima manhã e vocês vão subir o peso. Então, ganhar massa muscular não é só subir o peso na balança, assim como o emagrecimento não é só vencer o peso na balança. Ganhar massa muscular é esse peso na balança, como que eu vou subir esse peso na balança? Com a minha qualidade nutricional pra subir da melhor forma possível esse peso na balança, desde que eu minimize ao máximo o meu ganho de gordura e minha retenção de água. Escolhendo alimentos saudáveis, comendo carboidrato, proteínas e lipídios, sim, mas sempre os mais saudáveis. não é não. E quando eu falo de comer muito, eu falo de comer muita comida. É um volume comigo porque eu tenho a minha prática muito associada à minha teoria. Então, eu fiz uma experiência comigo no ano passado, eu vou trazer pra vocês aqui pra vocês entenderem porque que eu falo disso, em que eu aumentei muito a minha caloria. Eu cheguei a comer, gente, 5 mil calorias por dia. O meu café da manhã era um prato de 500 gramas de macarrão com ovo. Eu comia 4 bananas com aveia pra treinar. Então, assim, você acha que é fácil eu comer 7 da manhã macarrão, 10 da manhã macarrão, 1 hora da tarde batata, 400 gramas, 300 gramas. Não é fácil comer muito. Mas eu fui fazer isso pra começar. A minha data tá nesse processo de ganho. Então, comer muito comida não é tão fácil assim. Não tô falando de comer comida. Não é você comendo tudo por aí como se não houvesse o amanhã fosse acabar e você ia comendo tudo que é comida. Então, como que você vai poder intermediar isso dessa maneira? Uma outra opção seria, dependendo da composição corporal dessa pessoa, fazer aí umas 2 vezes na semana, no máximo, no máximo 3, um aeróbico de baixa intensidade, de 20 a 30 minutinhos aí. Nessa hora não precisa ser o ritmo, tá? Só porque você mantém ali, então, é meio que segurando um pouquinho a sua composição corporal, tá? Seria mais ou menos isso. vamos ver. Deixa eu ver se tem uma pergunta mais direcionada aqui. deixa eu ver, deixa eu ver, acho que tem uma pergunta aqui, peraí. como eliminar? Essa pergunta eu adoro, Ana. Vamos lá. Como eliminar gordura localizada no quadril e no colote? Eu vou falar, assim, com muito carinho, porque eu sempre falo com todo mundo. infelizmente, não tem como, não tem como eliminarmos gordura localizada. Por quê? Porque o nosso corpo não é separadinho em partes, ele funciona como um todo. Então, se eu tô no momento de redução do meu percentual de gordura, ou seja, eu quero reduzir aquela gordura no meu corpo, ele vai acontecer num todo, porque eu vou entrar num déficit calórico, eu vou comer menos caloria e vou gastar mais energia, ok? E aí, eu vou começar a ter uma redução do percentual de gordura no meu corpo. O que acontece? Aonde eu já tenho pouco acúmulo de gordura, é claro que vai ficar muito mais evidente que eu tô tendo resultado naquele local, naquele músculo, naquele ponto que menos me incomoda. Aonde eu tenho mais percentual de gordura, onde eu tenho mais gordura localizada, e vou demorar pra ver um pouco mais o resultado. Vai também demorar pra poder aparecer um pouco mais, porque é onde tem mais gordura, o que não quer dizer que eu não estou tendo resposta, só que vai demorar um pouco mais. Então, vamos lá. Não tem exercício localizado que queima gordura localizada, tá? O exercício, ele trabalha a musculatura, tá? O que vai reduzir é a dieta. Por quanto tempo? Isso depende da sua composição corporal, de como tá a sua resposta no treino, de como vai ser essa aderência dessa dieta pra você, de como tá divisando o seu treino. Então, pra você reduzir a gordura do quadril do colódio, não tem outro caminho. Tem que fazer uma dieta que tem que ser com déficit de caloria. Você tem que aumentar o seu gasto calórico. Como? Aí sim, é legal. Inclui o cardio após um treino de musculação, priorize o treino de musculação, porque ele vai sustentar esse teu físico aí na hora que você começar a emagrecer, pra você não ficar flácida. Não comece lá a trabalhar a sua grande massa muscular, sim, tá? Então, após o seu treino, aí sim você entra com o seu cardio. Vai ajudar? Claro que vai ajudar. Junto com uma dieta de déficit calórico, tá? É... Ah, uma observação aqui da Rai, exatamente. Tem que organizar o treino sempre, exatamente, gente. Ó, aqui a Maria, né? Maria Isabel. Eu sempre falo, eu sempre recebo essa pergunta. Pós-chat, preciso perder. Realmente, gente, é onde a maioria das mulheres tem ali o maior acúmulo de gordura, né? Onde incomoda muito. Por isso que parece que é onde a gente não perde, né? Mas assim, acreditem, vai acontecer esse processo. Ele é um processo que é lento? Sim, né? Ele é lento pra algumas pessoas. Por quê? N fatores, tá? Isso é pra vocês entenderem de novo. Aonde eu tenho mais gordura localizada é onde eu vou demorar um pouco mais pra ver resultado. Mas não quer dizer que eu não estou tendo, porque isso acontece no corpo todo, tá? Só se atendem, atentem a isso. Olha, o relato aqui da Maria, perfeito, que é o que eu falei pra vocês. Ela fala aqui, ó, quando faço corrida, não consigo treinar membros inferiores. Beleza, eu entendi perfeitamente o que ela falou. E outra coisa, Maria, você faz a corrida antes do treino, isso não é legal, tá, gente? Assim, ó, não dá pra vocês quererem fazer o cargo de vocês antes do treino de força porque vocês não vão ter performance alguma no treino de força. É impossível eu fazer um hit numa esteira, sair de lá e poder fazer um agachamento, um leg press, uma passada. eu não vou ter não vou ter como fazer com que o meu músculo, com o meu quadríceps, com as costeiras de coxa tenha uma boa performance no treino de força se eu acabei de vender um aeróbio porque eu gastei tudo o que eu podia lá, tá? Eu já vou vir com menos energia, com menos substrato, venho com a musculatura muito cansada, ou seja, não vou conseguir imprimir a intensidade que eu quero no meu treino de membros inferiores. Então, gente, um conselho que eu dou pra vocês seja qual for o objetivo, priorizem um treino de força e deixem o cardio pra depois. Não comecem o treino de vocês, principalmente membros inferiores, com o aeróbico. Alê, eu quero emagrecer. Vai primeiro fazer força, treinar resistido, leva a musculação, depois você faz o cardio. Alê, tem um pouco tempo, faz o HIIT. Alê, tem muito tempo, faz o moderado, tá? Aí sim vocês vão ter a resposta. Excelente, Ju, vamos lá. Pra ganhar massa magra, como fica o cardio? Eu vou te dar dois pontos de vista, tá? Da minha prática, comigo e com minhas alunas. Vamos lá. Depende muito de cada pessoa, Ju. Por quê? Tem pessoas que tem uma boa facilidade pra ganho. Ganha, ganha, come, ganha, geneticamente tem uma facilidade, consegue desenvolver muito bem, membros inferiores, consegue dividir bem o treino, tem tempo de treinar, se alimenta bem, enfim. Você até pode fazer um cardio, duas vezes na semana, até pode. Agora, tem pessoas que tem mais dificuldade de ter ganho de massa muscular, tem dificuldade de comer pra poder treinar, tem dificuldade... Às vezes você não consegue periodizar tanto treino na semana, é difícil o treino... Então assim, se tem dificuldade pra ganhar, tá difícil, mesmo que comendo, mesmo que treinando com intensidade, mesmo que progredindo com a carga, eu sugiro que não faça card durante um período. E vou abrir uma fala aqui grandona, eu não sou contra card, tá? Só que cada fase tem a sua prioridade, cada fase tem o seu objetivo, e nós somos únicos e individuais, ok? Então pra algumas pessoas esse cardio vai atrapalhar o ganho? Vai atrapalhar o ganho. Pra outras pode ser que não? Pra outras pode ser que não. Então eu sugiro inicialmente que começou uma fase de ganhar massa magra, massa muscular, não faça o cardio. Deixa o seu corpo entender que ele tem que ter aquela reserva de caloria, aquela reserva de energia, deixa ele quieto, recuperando, guardando, estocando aquele glicogênio, deixa ele quieto ali no momento dele, naquele momento anabólico, descansa, bebe água e come. Mas vai dando um tempo pra isso, não é de uma hora pra outra. Faz uma semana que eu tô comendo ali, eu não aumento nada, mas nossa, eu fiquei seis meses pra conseguir ver uma diferença na balança de um quilo, de um quilo de peso, né? Então assim, dê tempo ao tempo, principalmente pra fase de ganho, porque ela demora, ela é difícil, ela é trabalhosa, vai exigir de vocês um desempenho, uma dedicação full time. Ah, mas é só comer, então tudo bem. Não, não é tudo bem não. Porque se você tá com uma estratégia nutricional, você tem que ter no seu dia seis refeições de, vamos ver, eu tô chutando aqui, tá? De 300 gramas de carboidrato e 150 de proteína, 100 de proteína, tá? Vamos lá. Se você algum dia não comeu uma dessa, você já tá em déficit nesse dia. então, ter que andar certinho com aquela quantidade de comida que você precisa comer pra atingir a quantidade de caloria diária, vai ter que ter muita dedicação e muito desempenho da parte de vocês, tá? Então, eu sugeria isso. É, vamos lá. Monique, gostaria muito de perder a celulite. Monique, então, é um processo que é bem complicado, mas ele tem jeito? Tem. Primeiro de tudo, que a celulite é um processo inflamatório, então vamos começar a pensar como que eu posso desinflamar a sua alimentação, sua dieta, né? Como que eu posso melhorar esse teu dia a dia, né? Como que a gente desinflama você. Segundo ponto, treino resistido, treino com sobrecarga, pra poder levar frutos de sangue pra aquele local ali também. E hidratação. Às vezes, não sei se vocês repararam, já aconteceu, mulher tem muito isso, a gente fica muito tempo em pé, ou sentada, no final do dia, a gente tá com a perna muito inchada, e aí a gente fica com umas ondulações na perna, que parecem celulite, às vezes não é, é só uma falta de, é, como se a gente fizesse uma drenagem linfática, melhorasse aquilo ali, se drenasse aquele leito porque tá toda retida, então, assim, às vezes é uma má circulação, tá? Então, você tem que olhar todo esse contexto pra tentar entender como que você consegue melhorar, mas sim, você pode, você consegue melhorar com certeza com uma alimentação, uma dieta anti-inflamatória, com bastante hidratação, tá? E com treino resistivo, sim, você consegue melhorar isso. Deixa eu ver aqui. Ah, de novo, Thaís, ó, vamos lá. Queimar os flancos, tem que essa gordurinha aqui do lado, que amanhã a gente se deixa, mata qualquer mulher, né? Bota o biquíni, ele marca justamente ali no flanco. Queima de flancos é possível? Em qual exercício focar? Tá? E vamos lá, de novo. Ele é possível? É, se você queimar uma gordura do corpo todo e que você vai conseguir também ter uma redução de gordura nos flancos, mas não tem exercício pra perder gordura do flanco. A gente acha que vai ficar fazendo abdominal lateral lá pro oblico, vai queimar o flanco. Não vai. Exercício localizado não queima gordura localizada. De novo, tem que pensar em reduzir o seu déficit calórico, aumentar o seu gasto de caloria, tá? E você vai começar a ver uma diferença na sua composição corporal como um todo, claro, né? Você vai começar também a ter essa diferença de menor gordura onde está te incomodando. Pode ser que leve mais tempo pra você perceber porque é onde tem mais, mas o caminho, ele é esse, tá? Vamos lá. É, uma outra observação aqui da Mari, com as academias fechadas, fazer caminhada na rua ou correr, qual o melhor pra queimar? Olha, Mari, até a escada do prédio nesse momento funciona até uma corda em casa tá funcionando, até por lá na sua sala tá funcionando, tá? É, o objetivo aqui, gente, na verdade, assim, qual é o intuito, né? Qual que a gente pensa? Eu sempre falo, um é melhor do que zero. Ou seja, galera, escreve isso, que um é melhor do que zero, pra vocês entenderem que fazer alguma coisa é melhor que nada. Então, vamos lá. Eu não tenho, eu não tenho academia. O que que você tem? Você tem um lugar pra correr, pular, sua sala, cozinha, um pedaço desse tamanho no seu banheiro? Pula. Dá teu jeito. Então, tem corda, bicicleta, escada do prédio. Gente, eu mesma na quarentena, quando começou com a quarentena braba, cansei de subir dessa escada do meu prédio aqui, de máscara, suando, um calor. Mas eu falei, mas é o que eu tenho. Depois eu tenho uma corda, eu comecei a pular corda. Então, assim, Mari, qual que você vai conseguir, o que que é melhor pra você fazer? A caminhada ou a correr? Você gosta dos dois? Faz os dois. Vai alternando. Um dia faz uma caminhada de uma hora, um dia dá uma corridão de 20, 30 minutos, tá? Qual que vai ser melhor pra você? É esse que vai ser legal pra você continuar fazendo. Como que você potencializa esse efeito? Como que você potencializa essa queima de gordura? Uma redução de déficit calórico, tá? Mas, gente, ó, de novo, presta atenção no que eu vou falar? Vou falar bem pertinho aqui, ó. Redução de déficit calórico não é igual a zerar carboidrato. Vou falar de novo. Redução de déficit calórico, redução de caloria não é zerar carboidrato. Por que eu tô falando isso? Porque vocês botam na cabeça de vocês que vou entrar em déficit, corto o carbo, só come proteína com gordura ou só come, não sei lá, vento. Não vai ter resultado. Não é assim que vocês conseguem melhorar a composição corporal, emagrecer ou reduzir percentual de gordura. Porque isso não é sustentável. Isso não tem durabilidade. Isso não cria aderência, tá? Aleluia, só perca o peso rápido. Óbvio, você não tá comendo. Você vai perder peso rápido. E perder peso rápido não reflete emagrecimento. Perder peso rápido, vai massa muscular, vai tudo junto. Não é isso que a gente quer. Por isso que demora um pouco mais. Entendeu? Então não é zerando o carbo que vocês vão entrar em déficit calórico. Ok? Até porque carboidrato e proteína tem a mesma caloria. São macronutrientes diferentes, mas em relação a caloria, os dois têm, pra cada 1 grama, 4 quilocalorias. A gordura tem 9. Mais do que o dobro. Adianta eu tirar o carbo e só comer gordura? Tô comendo o dobro de caloria. Então, ó, de novo, tá? Abre a cabeça de vocês pra vocês entenderem isso. Vou falar de novo aqui pra vocês, gente. Dieta de déficit calórico é reduzir a caloria, não é zerar o carbo. Ok? Vou falar isso mil vezes pra vocês aqui, galera. Vamos lá. É, deixa eu ver. Bom, deixa eu ver aqui. Pessoal, vamos lá. Quero entrar. Claro, Bruna. Você mandou convite? Deixa eu ver aqui se você mandou convite. Vou mandar convite pra você, Bruna. Cadê você? Cadê você? Te mandei um convite. Claro que você pode. Muito bem-vinda. Mandei convite. Vamos ver se você aceita, tá? Olá. Olá. Tudo bem? É corajosa da noite. Cada noite eu tenho uma corajosa que entra aqui. Eu acho que eu vou ser. Peraí, deixa eu atender a luz aqui. Ah, é. Para eu te ver melhor. Me pegou de surpresa. Eu já tinha até desistido. Não, tá bom. Demorou pra aparecer pra mim aqui, ó. Por isso. E aí, tudo bem? Você fala da onde? São José dos Campos. São Paulo. Nossa, gente. Gente, olha. Que legal. Como você tá? Tudo bem? Como é que estão as coisas aí? Abertas, fechadas? Como que estão? Então, aqui as coisas deveriam estar fechadas. Mas o meu... Nossa, tá acabando a luz na minha casa. Ó. Mas aqui, é... Gente, acabou a luz de verdade. Nossa, verdade. De verdade. De verdade. Acabou a luz. Tô na penumbra, pô. Se você quiser escolher uma outra pessoa. Não, imagina. Não vou mandar você embora. A gente vai conversar aqui um pouquinho. Me fala. A academia tá aberta aí? Então. Não. Ah, voltou. Pronto. Voltou. Não tá aberta, mas... Ah, não sei nem se eu poderia falar isso aqui em rede nacional. Mas eu estou fazendo numa academia que resolveu burlar as regras. Tá. Ela tá funcionando meio que... Sem ninguém saber, mas todo mundo tá sabendo agora o que você falou. Mas ninguém sabe o nome. Não precisa falar o nome, não. Ninguém me conhece aqui, gente. Você nem sabe quem eu sou. Não tem problema. Mas me conta. Como que tá aí o seu treino? O que você tem de dúvida que eu possa te ajudar? Ah, o que você quer que eu te ajudasse que eu falasse pra você? Então. Eu treino a vida inteira, mas assim, ininterruptamente, vai fazer oito anos. Assim, que eu treino bem, bem forte. E eu entrei agora numa dieta... Eu sei que tem essa questão de não dar pra ganhar massa e perder gordura ao mesmo tempo, né? Mas eu tô numa fase de emagrecimento, de perda de gordura e tentando uma definição. Mas tentando não perder muito massa magra. Eu sempre... Eu tenho muita facilidade de ganhar massa magra. Eu treino forte, eu ganho. Eu tenho 40 anos. Eu não tenho muito problema com isso. Pra mim, o problema é perder a gordura. Eu sou hoje, atualmente, eu faço cardio de manhã e treino força à tarde. No final do dia. Então eu tô nessa pegada de verdade. Eu tô de cabeça e tudo mesmo. Porque nem sempre a gente consegue treinar duas vezes por dia, né? Exato. Não é tudo fácil. Mas eu tô tentando fazer um déficit calórico aí de mais ou menos 500 calorias dia. E eu calculo mais ou menos a minha proteína. Eu peso 57 quilos. Então mais ou menos 114 gramas de proteína por dia. Eu anoto tudo o que eu como no meu MyFitnessPal. Tudo, tudo, tudo. Peso todas as comidas. Essa aí tá focada 100%. Tá ali contando número por número, exatamente. 100%. Então eu fico no cálculo ali mesmo. Quando eu saio de casa, meu lanche, meu pós-treino, eu já coloco no MyFitnessPal. Já na hora do almoço. Porque eu já sei o que eu vou comer. Eu tô aqui. Esse seu aeróbico que você faz de manhã, esse seu cardio, ele é em jejum? Eu não gosto de fazer em jejum. Porque eu faço assim, uma hora de escada. Eu tava ouvindo você falar. Eu faço no meu prédio, uma hora de escada. Mas eu já faço isso há mais de 10 anos, sabe? É, faz muito tempo que eu passo a escada. E eu como. Aí eu alterno. Mas no dia de perna, aí eu só vou treinar perna à noite. Eu não faço cardio. Porque no caso é amanhã. Muito bom. Você falou isso. Eu vou te falar dois observações muito importantes que você trouxe aqui. Nem todo mundo se adapta ao aeróbico em jejum. E isso não quer dizer que você não vai ter resultado no seu emagrecimento. Porque o aeróbico em jejum não está diretamente ligado ao emagrecimento. Você vê, você acabou de dar um relato aqui. Que você não se sente bem. Então você não vai fazer uma coisa que só porque todo mundo fala que tem que ser feita. Você vai fazer. Pra você não funciona. Porque você já olhou pra você e falou. Não funciona pra mim. E outra coisa muito bacana que você trouxe aqui. Que é o que eu sempre falo. Você está poupando lá o teu membro inferior pra você gastar ali tudo, aquela energia toda no treino. Chegar em casa acabado daquele treino. Queimar aquela caloria lá. Ok. Mesmo no emagrecimento. Olha que legal, gente. Um relato desse aqui. Mesmo no emagrecimento, numa dieta de déficit. Ela economiza lá. No dia de membro inferior. Ela se dedica pra um treino de força de verdade. Porque ela sabe o quanto é importante isso pra ela. E o cardio pra um outro dia. Porque, olha só, gente. Pra treino, o menos é mais. Ou seja, nós temos que fazer muito cardio. Porque nesse momento não vai refletir uma resposta muito melhor. Com certeza não. Excelente. Você está toda ali, toda concentradinha. Tudo contando. Macro por macro, né? Macro por macro, é. Fico lá batendo. Às vezes eu não bato os carboidratos que eu preciso comer. Mas a proteína, eu dou prioridade. Quando eu vejo que no final do dia não consegui, aí eu vou no whey. Eu tento também ter uma alimentação. Eu gosto de comida. Isso. O suplemento, pra mim, é realmente para suplementar. Ok. Não conseguir, aí eu vou. Mas eu tento ao máximo. É ovo, é carne, é queijo, né? Os queijos que também não dão muita extensão abdominal. Isso. Mas aí... Se você tiver intolerância à lactose, faz um que não tenha lactose, né? Mas se não, tudo bem. Muito legal o que você falou. Glúten já é uma coisa que me deixa um pouco... Uma coisa que eu não fazia, que eu tinha muita dificuldade... Eu era muito... Eu sentia muita letargia, tal. Quando eu diminui, quando eu melhorei a qualidade dos meus cargos, eu fico na batata doce, na abóbora, que eu gosto muito. Eu dou prioridade para as coisas que não têm glúten. Acabou essa minha letargia. Acabou. Não tem mais. Você foi percebendo... Você percebeu que era isso que te atrapalhava? Você tirou... E aí, como você não introduziu, você percebeu que você melhorou muito a qualidade do seu dia-a-dia, da sua digestão, da sua absorção. Até a sua energia para treinar, de tudo, né? Tudo, 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 tudo. Hoje eu acordo todo dia, quatro e meia da manhã, estudo. Aí depois eu vou treinar, e depois eu vou trabalhar. Nossa, você é um exemplo. Olha, parabéns. Porque, assim, muito legal ter... Você tem uma coisa que eu acho muito bacana, assim, de verdade. Que eu admiro muito, que é uma coisa que eu trago para mim há anos. Você tem rotina. A rotina, a rotina, ela disciplina a gente. Isso é inevitável. Porque eu falo, gente, criem rotina. Não adianta você acordar. Ah, o que vai ser da vida? Não dá para você querer se organizar, assim. Então, criem uma rotina. Mesmo que eu estou tudo fechado, estou em casa, quarentena. Criem uma rotina para dentro de casa. Porque a rotina é diretamente ligada à disciplina. Não precisa ter rotina, ela é muito disciplinada. Ela tem hora para fazer tudo. É um reloginho. Você vai igual um reloginho. Isso é muito bom. Porque você educa o seu corpo. Educa o seu metabolismo. Você consegue se organizar no ciclo circadiano. Então, assim, é tantos benefícios, né? Que só você colocando em prática, que você consegue entender. E você consegue ter tudo ajustado. E você vê o seu corpo funcionando. Você vê tudo o seu funcionando. O seu sistema digestivo. O sistema urinário. Tudo, tudo, tudo funcionando. Porque o seu corpo está tão bem, que ele está respondendo só. Isso é muito bacana. E uma outra visão que eu queria fazer também, sobre o whey, como você falou. Todo mundo associa o whey só a treinar, horário do treino, pós-treino, pré-treino. Não. Ele tem outros momentos em que ele pode ser usado como? Ou um café da manhã. Ou antes de dormir. Ou para poder atingir a sua quantidade de proteínas no dia que você não conseguiu. Por alguma razão. Seja porque não deu tempo. Porque realmente você não consegue comer muito frango ou carne. Ou ele entra para isso. Então, assim. Como eu falei, é muito individual. Mas ele tem a sua aplicabilidade também. Em outros momentos que não são a pré e pós-treino, né? Uhum. É. E eu... Eu me sinto segura, assim. Eu sei o que eu vou comer. Eu sei a hora que eu vou treinar. Eu sei a hora... E parece que o meu... E, assim. Eu tenho dificuldade no descanso. Porque eu gosto... Eu não gosto de fazer descanso. Eu gosto de treinar, treinar, treinar. Porque naquele momento que eu normalmente treino. Se eu falar, não, hoje eu não vou treinar. Eu fico meio perdida, assim. Eu não sei muito o que fazer. Porque já está tudo tão ajustadinho. Então, chegamos num ponto importante. Você treina de segunda a segunda? Pronto. Achei aí um detalhe para a gente começar a melhorar. Até para você ter a melhor resposta. Não dá para você, assim. Normalmente a gente não trabalha com o protocolo de treino de segunda a segunda. Para ninguém. Emagrecimento, ganho de massa muscular. Nem atleta. Não tem como você trabalhar. Você treinar de segunda a segunda. A longo prazo, isso vai te dar. Fadiga. Overtraining. Pode te dar lesão. Vai te dar, às vezes, uma inapetência pós-treino, uma dor de cabeça, uma irritabilidade. N coisas. Então, você precisa, para que você possa continuar tendo essa longa... Longevidade no treino. Você precisa, pelo menos, de um dia de descanso. Pelo menos, um dia de descanso. Se você quiser fazer isso numa quarta ou num domingo, tudo bem. Você pode periodizar como você achar melhor. Ah, eu acho que eu vou fazer numa quarta, que é um dia mais puxado para mim de trabalho. E domingo eu tenho mais tempo, eu gosto de treinar. Não tem problema. Mas você precisa treinar um dia de descanso para quê? Seu corpo, ele tem que dar um start. Ele precisa parar. Me para, me deixa aqui de eu trabalhar. Para de me sacrificar tudo que é lado aqui. Então, ele precisa estar nesse momento em que ele recupera, ele é um start, ele descansa. Você recupera a articulação, você recupera a muscula, você recupera a cabeça, você recupera tudo. Você realmente zera para poder voltar tudo de novo. Então, para poder que você tenha longevidade no treino também. E até que você possa melhorar, que você vai melhorar a sua resposta. Seja no momento de ganho de massa muscular ou não. Esse dia de descanso você vai sentir necessidade. O seu corpo precisa estar sem fazer nada fisicamente. Para que ele possa entrar num processo melhor anabólico e melhor de recuperação. Então, a gente tem que caprichar um pouquinho. Você que é tão certinha, tão disciplinada com tudo, comece a se disciplinar com esse momento do descanso. E fala ali, o que eu vou fazer? Bom, se você tem uma hora para treinar e você não está treinando, você pode fazer o quê? Meditar, respirar, escutar uma música, ler um livro. De verdade, sério. Esse momento mais calmo te desacelera também. Isso vai te ajudar a ter outros pontos na sua vida. A primeira vez que você pega um livro, você vai ficar assim, ó. Não vai aguentar não. Não, mas eu leio muito também. Eu sou advogada, então eu leio muito. Sim, mas começa a usar esse momento, esse momento do descanso. Vê um filme, veja alguma coisa no computador, não sei. Deixa a cabeça fora de treino. É só uma horinha por dia que você não vai treinar? Então não fica perdida. Faz alguma coisa, programa aí alguma coisa nesse momento. É um dia só que você vai ficar sem treinar. Então pensa em alguma coisa, sugeria isso. Não é meditação, é uma prática de maioga ou exercícios de respiração que te acalmam. Vai levar um tempo. E você, com o tempo, fala assim, olha, que bom que eu tenho esse jeito de descanso. Você tá me fazendo bem. Você vai ter essa percepção daqui a um tempo. Você vai ter. Quando eu tô muito, muito fadigada, aí eu não treino. E aí eu percebo que no outro dia o meu treino rende muito mais. É isso. Mas não espera chegar nessa fadiga absurda, entendeu? Esse cansa só. Nossa, tô morta. O teu corpo tá no limite dele. E vai, se antecipa dessa fadiga pra você não ter um problema mais, uma situação mais complicada, sabe? Então, sempre. Dê um dia de descanso, um dia que você achar melhor pra você, que for mais conveniente pra você, uma vez na semana, recupera, tá? De repente, até legal se recuperar após um dia de membros inferiores ou antes, um treino mais intenso. Você chega ali, dá 100% do seu treino, mas tira um diazinho pra você recuperar, tá? Uhum. Ai, que gostoso falar com você. Ai, delícia falar com você. Adorei. Quase que a luz atrapalha a gente aqui, mas... É, pois é. Obrigada pelo carinho. Deixa eu te fazer mais uma última pergunta. Vai, vamos lá. O que você considera saudável, assim, dentro, pelo menos dentro dessa situação minha que eu te contei? Pra perda de gordura, o cálculo do déficit calórico. 500 calorias dia. Porque como eu uso o atrapalha, eu consigo... Olha, 500, 500 tá bem alta. Tá bem alta, assim. Tá num limite bem bacana, tá? Se você tá conseguindo manter isso, eu acho muito legal. Porque, às vezes, só de você tirar 200 calorias de alguém... Porque, assim, quando a gente fala em caloria, parece que o número é pequeno. Quando eu abro isso em comida, é coisa pra caramba. Sim, sim, sim. Ah, eu tirei 500 calorias em comida, é comida pra caramba. Então, assim, não pense numa redução muito brusca, muito alta, que você não vai conseguir manter. Se você tá conseguindo manter aí, legal. Fica nisso porque você tá tendo essa aderência a esse plano. Não precisa ser uma coisa muito maior do que isso, tá? Porque se você tá tendo... Eu sou muito assim, ó. Time que se ganha não se mexe, sabe assim? Sim. Se tá dando certo, teu corpo tá respondendo, você não tá ficando sem energia, não tá ficando fraca. Você continua com energia pra trabalhar, pra estudar, pra ler. Se você tá tendo giro no seu dia a dia, isso é maravilhoso. Você tá encontrando um equilíbrio no seu corpo entre o que você come, o que você gasta e a sua rotina, tá? Mas pensa, então, de poder melhorar isso, talvez, se um diazinho de descanso pra você ter melhores respostas ainda, tá? Ótimo. Muito obrigada. Seja sempre bem-vindo aqui, tá? Ai, que delícia. Obrigada. Beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Beijo. Boa noite. O melhor mesmo é fazer um bom treino, peraí, ficar parada que não dá certo, exatamente. O negócio é você treinar, porque ficar parada não dá certo. Gente, eu não sei se tá travando pra vocês aí, mas aqui deu uma travadinha, mas enfim. Foi bem legal essa live aqui com vocês, viu? Achei bem legal a gente conversar sobre isso. É um... Sempre é um assunto que tem muitas dúvidas, né? Faço lanche, faço depois, quanto tempo que eu faço. Ai, por aí, desculpa. Gente, tá congelando um pouquinho pra mim aqui. As perguntas eu tô tentando ler e tá ficando um pouquinho embaçado pra mim aqui. Mas vamos fazer o seguinte, a gente vai abrir uma outra live de novo, tá bom? Esse assunto é bem legal, porque o aeróbico, ele sempre traz um pouquinho de dúvida com relação a... Perda de gordura, ganho de massa muscular, horário de fazer, né? Então, é um assunto que é bem bacana, a gente pode abrir depois uma próxima live sobre esse assunto de novo, tá? Então, obrigada pela participação de vocês, obrigada por vocês estarem aqui. Como eu te falei, como congelou um finalzinho aqui agora, não consigo ver se tem convite. Mas, enfim. Vai ter uma próxima live essa semana, vou marcar com vocês, vou anunciar ali no Instagram. Fiquem ligadinhos, tá bom? Obrigada, boa noite. Sejam sempre muito bem-vindos e bem-vindas nesse espaço. Ali responde, ali dá dica, ali ajuda. Ali conversa. Porque o objetivo aqui é, sempre, transformar o corpo de vocês, transformando a mente de vocês. Fazendo que vocês entendam que uma mente blindada é um corpo transformado, sabe? Que nada, que nada atrapalha aí os objetivos de vocês. A gente vai falar muito sobre isso ainda, tá? Não só sobre físico, mas sobre mente também. E eu espero vocês numa próxima live, tá, gente? Beijo grande, boa noite e vem com Deus.